Se é que você sabe o que é isso. Nove horas e dezessete minutos. Uma das pessoas atingidas por essa decisão é a Zoe Martinez. A Zoe, que é venezuelana, cubana, perdão, cubana, foi atingida em cheio, certo, Alex? Exatamente. Pois não, Alex? A comentarista Zoe Martinez foi afastada ontem, Pitoli, da Jovem Pan. Pela manhã, ela já acabou ali não integrando o quadro do Morning Show, Pitoli, do qual ela faz parte. E no início da noite de ontem, ela divulgou um vídeo, Pitoli, explicando os motivos da sua saída e disse que está fora do ar. Nós vamos acompanhar esse vídeo aqui agora na Jovem Pan News. Bora. Pessoal, em respeito a todos que aqui me acompanham e torcem por mim, esclareço as razões para estar temporariamente fora do ar. Infelizmente, vivemos tempos em que a liberdade de expressão está ameaçada e explanar o óbvio pode trazer problemas. Pois bem, fui afastada temporariamente do ar. Foi uma decisão de preservação para mim e para a empresa a qual trabalho. As recentes decisões e sanções do TSE pressionam tanto a emissora, pela qual sigo mantendo grande respeito e consideração, quanto seus colaboradores, cabendo a nós apenas cumpri-las. Quanto a Jovem Pan, esta sempre prezou pelo debate igualitário, pela liberdade e insonomia de seus comentaristas, expondo sempre os dois lados da discussão, sempre jogando conforme as regras. Continuarei minhas postagens por aqui e com os vídeos no meu canal do YouTube. Permaneço firme nas minhas posições e ideais, defendendo aquilo em que acredito. Fala, olá, avô. Quero te ouvir. São já os resultados da prática, os da censura. Vitória, o que você colocou teria ousado, da minha parte, dizer que seria possível resumir, mas dá para exemplificar numa frase, exemplificar numa frase. Amigo ouvinte que está deleitando com esses acontecidos, a frase é, não esquece, o chicote muda de mão, o chicote muda de mão. E hoje, a censura que nos atinge, também pode atingir você. Na verdade, pode não. E vai. Os resultados da censura que nós estamos experimentando, como bem colocado, é o cerceamento do pensamento. Imagina, você não pode expressar aquilo que pensa. É o mais óbvio, é o mais elementar da vida. O mais nobre é você falar aquilo que pensa. Não pode mais. E algumas questões que aconteceram na história devem ser desvistas. Alguns pontos que aconteceram na história devem ser esquecidos, porque tem alguém ou um grupo que acha que sabe mais do que você. Existe um grupo que diz assim, você pode ver isso, aquilo você não pode ver. Em outras palavras, esse grupo nos trata como ignorantes, como incapazes de discernir. Nós não aceitamos essa condição. Nós não aceitamos essa condição. A censura é execrável. Aí, amigo ouvinte, alguns comentaristas se mudaram para os Estados Unidos. E lá, protegidos pela primeira emenda americana, da Constituição americana, lá onde é sagrado esse direito de expressão, continuam falando, continuam se expressando, não menos perseguidos, não menos perseguidos, mas continuam se expressando. Nós não vamos aceitar a censura. Nós vamos denunciar a censura. Estamos sob censura, mas ela será denunciada a cada momento, a cada dia, a cada segundo, a cada oportunidade. Ela será denunciada até que acabe, até que a democracia seja retomada, até que os valores democráticos pelos quais nós lutamos a vida inteira sejam retomados nesse país que nós amamos. Nós amamos o nosso Brasil. E não é esse destino que nós queremos para o país. E esse é o objeto da nossa luta. Um Brasil livre, livre da censura, livre dos mandos e desmantos. Só observem, amigo ouvinte, pega as entrelinhas do que eu vou colocar aqui. A presidência do Senado já está sendo articulada entre aqueles que votaram com valores conservadores. Amigo ouvinte, você sabe o que vai acontecer se a presidência do Senado ou estiver sob o mando de um conservador. Sabe que o troco virá. Que a resposta, troco não, a resposta constitucional que é, que acontece nos freios e contrapesos, essa resposta virá através de procedimentos legais, de impeachment, de processos válidos, e legais e que restabelecerá novamente o equilíbrio com fundamento nesses freios e contrapesos. A liberdade do nosso país não está longe. Olavo, o que a Zoe Martinez está passando é o que a gente pode passar amanhã. E é por isso que a gente está aqui na defesa da nossa liberdade. E isso nós vamos fazer até o fim. Até o fim. Porque ela aí, desculpa, mas você pode ter liberdade disso e não ter liberdade daquilo? Já viu isso? Já experimentou isso? Já experimentou algo fracionado e que é indivisível? É possível. É impossível. Nós estamos aqui para continuar o nosso trabalho e assim será. E assim será. que a Zoe está passando tem um termo utilizado por ela ali temporariamente. De modo temporário ela está fora do ar. Vamos lembrar? Hoje é dia 19. A eleição é dia 30. São 11 dias. 11 dias. E se tudo estiver alinhado com o que nós estamos imaginando porque as pesquisas mentem, as pesquisas fazem parte desse esquema, se tudo estiver acontecendo como nós estamos supondo, a nossa liberdade será reconquistada na noite do dia 30. se tudo acontecer como eles querem, do ponto de vista da manipulação dos números, do ponto de vista do preparo através da informação que chega via consórcio de imprensa e a massa falida de audiência, que prepara o território para dizer que as pesquisas são verdadeiras, embora já tenha mostrado que não são, é simples. Quer ver só? Vou voltar um ponto sobre esse consórcio de imprensa aí. William Bonner, aqui representando a rede bobo de televisão, William Bonner em algum momento te pediu desculpas no ar pelo tamanho da gafe cometida pelo instituto que a Globo contratou para fazer a pesquisa que deu 48 a 31 Lula-Bolsonaro. Em algum momento Bonner desceu da tamanca do saltinho que ele usa e disse para você espectador do Jornal Nacional estamos aqui pedindo desculpas a nossa audiência pelos números equivocados errados aí seria o verbo divulgados ao longo dos últimos x meses que dava Lula com 17 pontos na frente. William Bonner fez isso? Não, não fez. Então William Bonner é cúmplice disso tudo que nós estamos vendo a partir do momento em que não reconhece para sua audiência que houve algo e aí volto a usar a palavra erro um erro que acabou mudando o resultado da eleição inevitavelmente mudou o resultado da eleição em todo o Brasil. se William Bonner não reconhece e aí ele representando aqui a televisão a Rede Globo se a Globo não não reconhece que houve erro são cúmplices são cúmplices de um esquema que está indo além do que a gente entende como razoável por quê? Porque se no final do primeiro turno a Rede Globo de televisão vem para mim e diz erramos nós vamos rever a metodologia um outro instituto a contratação de outra empresa não sei agora a decisão de seguir trazendo números manipulados para sua audiência deliberadamente é uma decisão ela escolheu fazer isso mostra o seguinte isso é algo que vai além do erro é a manipulação preparando ainda munição para um plano que pode dar certo na noite do dia 30 de outubro que é a eleição da esquerda você já entendeu não tem ninguém agindo sozinho nisso ninguém ninguém está sozinho nisso ninguém nem quem contrata o instituto nem quem faz uma pesquisa que não é errada é manipulada nem o consórcio que divulga nem quem avaliza quem sofre é quem compra quem é o consumidor dessa pesquisa o eleitor enganado mais uma vez nós vamos não vamos